Música 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 Deus vos salve Maria, esposa de Jesus Santo, Deus vos salve Maria, tempo sagrado de Santíssima Trindade. Amém. Os anjos dos testes vos levam, meu Deus e Senhor, para nós por toda a eternidade. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos salvos pela vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, misericórdia, Senhor Deus, misericórdia, Senhor Deus, misericórdia. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, alcançai do vosso amado, filho de misericórdia. Música 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 27. Pai e Filhos do Espírito Santo. Sim, com Pai e Filhos do Espírito Santo, 27. O guia, se quiser pôr o nome do guia... É o João Reino. João Reino é o guia. Contra-mestre, isso. Contra-mestre é o Carlos Alberto, o procurador das Almas o Januário e o labrador das Almas é o Carlos Miguel. Então vai iniciar a sua caminhada hoje? Já iniciamos. Já iniciamos a caminhada. Acho que daqui para a frente, São António faz... São António parece que é bom ter chuva, que é para a gente se perder mesmo. Não dá por isso. E até os 8 dias que a gente tem esse trabalho, não é? Exatamente. Os 8 dias é a nossa entrada. Então continuamos com a sua caminhada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.